Olá! Tudo bem com você? Eu espero muito, muito, muito que sim! Hoje, como você já viu aqui no título do vídeo, eu trouxe alguns sons de boca. Eu já tinha feito um vídeo nesse estilo, porém não eram bem sons de boca, eram mais palavrinhas sussurradas, né? E hoje eu vou trazer sons de boca, mesmo da saliva, sons que a boca faz. Gente, antes de começar, eu gostaria de me justificar e explicar pra vocês o meu sumiço, tá? Mais uma vez, eu andei sumindo realmente, porque é difícil gravar. Eu não sei se tá saindo aqui pra vocês agora, mas eu tenho vizinhos extremamente barulhentos. Que tem criança, e essa criança está agora brincando com uma garrafa. E pelo menos aqui pra mim, no monitoramento, está saindo tudo. Eu não sei se aí pra vocês tá saindo o pai brigando com o filho, e o filho chutando garrafa, o cachorro latindo. Mas é o único horário que eu encontrei pra gravar, gente. Eu não vou conseguir ficar esperando a boa vontade do vizinho fazer silêncio. Aqui em casa já é difícil ter silêncio. Quando eu consigo silêncio aqui em casa, aí tem o vizinho. Então, assim, é uma coisa que eu não tenho o que fazer. Eu espero que não esteja atrapalhando o vídeo. Mas, se tiver, me perdoem. Então, vamos dar sequência no vídeo de hoje. Hoje, então, vou fazer aqui o som de boca. E também, vou passar bastante a mão na tela. E vou também usar um pincel. Pra fazer, tipo, carinhozinho assim, você com o pincel. Tá bom? Então, vamos começar. Ah, lembrando que eu passei um gloss. Esse gloss aqui tem que estar combinando muito com a minha maquiagem de hoje. Mas eu passei esse gloss pra realmente ter um barulhinho a mais. Um barulhinho mais molhado. Molhado, 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 molhado. Tá bom? Então, vamos lá. Um barulhinho mais molhado. 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.